E o Café com TV está de volta com a resposta da pergunta que o Lúcio Caldeira fez pra você. Voltamos com o quiz do café pra responder a pergunta. Qual estado iniciou a produção de café no Brasil? E acertou quem colocou o Pará. As primeiras sementes foram levadas pra lá em 1727. Então, tudo começou no estado do Pará. Um abraço e até a próxima semana. Choveu em excesso também no Paraná, mas muitos cafezais se beneficiaram com isso. Veja só. O mês de fevereiro foi marcado por muita chuva em todo o estado do Paraná, com média histórica de 167 milímetros. O estado registrou uma precipitação de 256,4 milímetros deste ano, conforme informou o Boletim Agrometeorológico do Instituto de Desenvolvimento Rural e a Paramater. As culturas agrícolas tiveram bom desenvolvimento, exceto nas regiões oeste e sudoeste, onde se registrou muito calor e precipitações escassas e irregulares. Os cafezais do Paraná apresentaram bom desenvolvimento e foram beneficiados pelas condições climáticas neste verão. E chegou a hora das curiosidades do nosso grão no quadro Café e Cultura. Café e Cultura de hoje fala sobre a Costa Rica, país que se destaca por café de qualidade e alta produtividade. A Costa Rica foi o primeiro país da América Central a cultivar café em larga escala, destinado ao comércio. O país é famoso por ter uma das cafeiculturas mais bem organizadas do mundo. Com cerca de 90% da produção em áreas menores que 5 hectares, verificou-se uma verdadeira revolução tecnológica na cafeicultura costarriquenha, com eliminação de árvores de sombra, introdução de variedades mais produtivas e uso de defensivos. O resultado é que a Costa Rica é hoje o país com maior produtividade, dentre todos os países produtores de cafés suaves. A alta umidade e o ar frio provocam uma maturação mais lenta dos grãos e isso contribui para a sua qualidade. Duas curiosidades sobre a Costa Rica. A primeira é que lá só se cultivam os cafés da espécie arábica, de melhor qualidade. O cultivo da espécie robusta ou conilon é proibido por lei. A segunda curiosidade é que o consumo per capita do país é o maior da América Central, colocando o país em níveis de países grandes consumidores de café. A produção média da Costa Rica nos últimos 4 anos é de 1,45 milhões de sacas, o que coloca o país em 14º na posição de maior produtor de café do mundo. Enfim, é isso. Café com TV. Porque café também é cultura. E já já tem a consultoria no campo para o produtor rural e a preocupação do cafeicultor com a colheita. A gente volta já, não saia daí. Fim. 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 Legenda Adriana Zanotto